Raul avisa para Estela que Théo saiu de carro sem condições de guiar Diná vai atrás do marido Ela encontra Otávio no caminho quando para em um posto de gasolina para relacescer Diná chega a casa de José e leva Théo de volta O mascarado Adonai faz a alegria das crianças Otávio vai ao consultório de Alberto para uma consulta Ele recebe e receita vários exames Otávio vê a foto de Diná nas coisas de Alberto Théo e Diná brigam mais uma vez e ela decide deixar livre para fazer o que tiver vontade um dia da semana Diná não gosta da visita que Josefa faz a Pathy na sua ausência Ela escuta Josefa falando mal dela para Pathy